Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês molduras das skins da Academia de Batalha que foram adicionadas no PBE e vou mostrar também as cromas que eu fiquei devendo para vocês das skins da Academia de Batalha do vídeo anterior e agora eu vou mostrar com melhores imagens nesse vídeo aqui. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui para o vídeo. A primeira coisa a comentar com vocês são esses recadinhos importantes que eu comentei no vídeo anterior como eu acho que nem todo mundo viu o vídeo anterior, vamos falar dos recadinhos importantes porque já tira uma dúvida de um monte de gente o patch 11.6 com os buffs e nerfs está previsto para chegar dia 17 de março e as novas skins Academia de Batalha tem data prevista para chegar dia 18 de março às 6 da tarde é sempre assim, atualiza o novo patch, quando atualiza o novo patch no dia seguinte às 6 da tarde, geralmente lança as novas skins relacionadas ao patch e que vão ser as skins Academia de Batalha sendo lançadas aqui no dia 18 de março às 6 da tarde outra informação bem importante é que a skin prestígio da Leona será obtida por 100 pontos de prestígio dando ícone mais moldura não existe passe Academia de Batalha, então quando chegar a Leona de edição de prestígio não vai ter passe Academia de Batalha e para você conseguir pegar a Leona de edição de prestígio você pode comprar o passe Feralunar que ainda está disponível e juntar 100 pontos de prestígio com emblemas ou você pode esperar o passe da Lulu que muito provavelmente vai ser o passe em balos no espaço você compra o passe da Lulu em balos no espaço, junta 100 pontos de prestígio com 2.200 emblemas e aí você habilita a skin da Leona será possível obter 100 pontos de prestígio no próximo passe que será o da Lulu a skin da Leona estará disponível na época do passe da Lulu dando ícone mais moldura lembrando para vocês aqui essa informação bem importante e se você esperar para comprar o passe em balos no espaço para juntar 100 pontos de prestígio quando você juntar 100 pontos de prestígio e habilitar a skin prestígio da Leona ela vai ficar disponível sim com ícone mais moldura pode ficar tranquilo, espera o passe em balos no espaço da Lulu compra os 100 pontos de prestígio com 2.200 emblemas daquele passe e assim você habilita a Leona de edição de prestígio não vai ter passe Academia de Batalha o que pode ser que tenha são as cápsulas Academia de Batalha assim como foi as cápsulas das Star Guardian que são cápsulas que dão pontos de prestígio no caso sobre informações acerca de missões é possível que a Riot coloque algumas missões grátis mas nada ainda confirmado acerca desses conteúdos vamos agora comentar sobre as cromas as cromas da Caitlyn Academia de Batalha são essas 5 aqui com imagens bem bacanas para vocês conseguirem conferir em comparação ao vídeo de ontem não teve skin para Caitlyn e para Wukong que eu acho que eu fiquei devendo as cromas mas está aqui as 5 cromas em imagens bem legais como ela vai receber uma skin lendária é a única das skins lendárias dessa nova leva de skins Academia de Batalha ela ganhou apenas 5 cromas diferentes temos aqui as cromas do Garen Academia de Batalha todas as outras skins vão ganhar 8 cromas 4 cromas aqui e mais 4 cromas da skin do Garen Academia de Batalha mais cromas agora para Wukong Academia de Batalha essas 4 bem aqui como vocês podem conferir e mais 4 nessa outra imagem cromas do Ione Academia de Batalha 8 cromas, está aqui 4 cromas e aqui mais 4 cromas do Ione Academia de Batalha e por último, mas não menos importante cromas da Leona Academia de Batalha a Riot quer fazer bastante dinheiro lançou Leona com skin 8 cromas e ainda vai lançar uma edição de prestígio a Riot quer formar uma grana em cima do Lauzeiro como vocês podem conferir aqui está aqui 4 cromas da Leona Academia de Batalha e mais 4 cromas totalizando a quantidade de 8 cromas diferentes vamos agora para a tela de carregamento splash art, moldura e ícone da Caitlyn Academia de Batalha foi adicionado lá no PBE essa novidadezinha aqui a moldura vai ficar desse jeitinho quando você conseguir habilitar a moldura mais ícone a skin da Caitlyn Academia de Batalha vai ficar desse jeitinho com a moldurinha lembrando para vocês que você vai ter que comprar aquele combo de skin mais ícone e mais moldura entretanto, como no Brasil não é permitido a venda casada é possível que esse ícone mais moldura seja vendido por apenas 550 RP não é certeza, mas em eventos anteriores da Riot isso aconteceu porque esse ícone mais moldura não tem como você habilitar por emblemas como que não vai ter passe Academia de Batalha a única forma de você pegar esse ícone e a moldura vai ser comprando ou na skin mais ícone ou comprando por fora o ícone mais moldura caso a Riot permita essa venda devido a lei da venda casada caso a Riot seja obrigada a colocar o ícone mais moldura à venda na loja devido a legislação brasileira fica aqui essa informação bem importante para vocês e aqui a tela de carregamento, splash art, moldura e o íconezinho da Caitlyn está tudo muito, muito bonito mesmo eu gostei, estou pensando até em comprar esse ícone mais moldura e habilitar a skin depois em Orbe, por exemplo vamos aqui para a tela de carregamento, splash art, moldura e ícone do Garen Academia de Batalha aqui ficou a moldura, a novidade em comparação ao vídeo anterior essa moldurazinha aqui para vocês olha só como ficou, ficou bem maneiro, eu gostei essas molduras estão bem bonitas temos também a tela de carregamento, splash art, moldura e ícone do Ukong Academia de Batalha olha aqui a moldurinha do Ukongão e o seu ícone e a gente não tem informações acerca das outras molduras ainda não foram adicionadas no PBE as telas de carregamento e molduras da Leona Prestigio Ione e Leona Academia de Batalha e a splash art da Leona Prestigio não foram divulgadas até o momento desse vídeo quando a Riot divulgar esses conteúdos provavelmente postados lá no site do Surrenderat 20 eu faço um videozinho aqui e mostro para vocês em primeira mão no tempo mais rápido que eu consegui postar para vocês de qualquer forma vamos mostrar o que eu tenho para vocês e o que eu tenho é essa splash art da Leona a splash art do Ione e esses íconezinhos de ícone mais moldura vai ter uma moldurinha que ainda vai ser postada e adicionada no PBE que eu vou trazer em vídeo aqui para a Leona tem também da Leona de edição de prestígio e aqui do Ione nesse íconezinho eu estou aguardando as molduras e também quero mostrar para vocês a splash art da Leona de edição de prestígio quando ela for divulgada não menos importante é legal aqui lembrar para vocês do emote animado Shook esse emotezinho da Caitlyn ainda não tem informação acerca de como que vai ser obtido isso aqui mas muito provavelmente vai ser vendido por RP se vocês quiserem conferir como é que é mais ou menos a animação desse emote clica aqui nesse vídeo ícone de borda, emote da Caitlyn você tem os timers do vídeo só você pular, tem uma partezinha emote da Caitlyn você pula direto para o momento desse vídeo e você consegue conferir exatamente como que ficou a animação já que o emote animado aparece tipo, a Caitlyn balançando assim e o Pudim balançando junto dá uma conferida nesse emote animado é bem bonitinho eu botei aqui nesse vídeo só você procurar os tempos do vídeo procura a parte do emote Shook e você consegue ver como é que ficou a animação desse emote que muito provavelmente vai ser vendido apenas por RP e agora vamos para as perguntinhas do final do vídeo e as minhas perguntinhas para o final do vídeo são as seguintes você gostou dos ícones e molduras das skins Academia de Batalha se sim, qual foi o combo de ícone mais moldura mais bonito deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo se você gostou desse ícone mais moldura e qual foi o mais bonito dessa leva aqui que eu mostrei para vocês quando eu tiver mais informações do Ione e da Leona eu trago para vocês em vídeos posteriores do canal qual campeão que ainda não ganhou skin Academia de Batalha você gostaria que ganhasse uma skin do tema deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo de um campeão que ainda não recebeu skin da Academia de Batalha e que você gostaria que fosse lançada nesse tema dentro do League of Legends eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeozinho aqui mostrando essas novidades postadas no Surrendete 20 que eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo um link da minha fonte e se vocês gostaram desse meu vídeozinho clica aqui no curtir se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa lá na live de transmissão roxa eu tento todo dia às 8, 9, 10 horas jogar um lolzinho bater um papo com os inscritos é sempre muito divertido contar com a presença de vocês lá na live de transmissão roxa eu vou ficando por aqui e até a próxima valeu e aí e aí e aí Obrigado.